e agora vamos ter a segunda mão da Liga dos Campeões depois temos empatado lá na Bélgica contra o Guente vamos jogar em nossa casa e o balneário está meio sei lá é o nosso objetivo é o segundo lugar óbvio que a questão do primeiro lugar vai depender muito daquilo que o Paris Saint-Germain fizer ou não fizer o Paris Saint-Germain é uma equipa completamente superior mas lá está se eles cometerem erros se eles derem uma chance para que outra equipa possa ser campeã então nós temos que estar na luta da frente temos que estar logo ali encostado a eles o mais possível para se eles corregarem a gente aproveitar mas é aquilo que eu digo vai depender mais deles do que de nós o Castro Villa não vamos amigos porque amigos não tem como ele lesionou-se e agora para eu conseguir tirá-lo daqui e fodeu o que lixou tudo eu tinha uma proposta de 38 milhões de euros para o Castro Villa que era um excelente negócio para nós e o Cabrão rejeitou este foi o problema não se entende porque é que a gente queria vender ele não é porque ele é mau ele é bom só que o problema é que a gente tinha um excelente negócio entre mãos que era o Somaré e a gente estava mais interessado no Somaré íamos pagar pagávamos 27 milhões basicamente nós íamos vender o Castro Villa 38 comprávamos o Somaré 27 bem menos e é um jogador com muita qualidade além que é francês e encaixa melhor naquilo que a gente queria para a equipa se ele tivesse aceito a proposta do West Ham estava tudo resolvido e não havia nenhum problema ele não aceitou a proposta do West Ham mas também está tudo liberado para o Sport 4º da Lenglet tenta o Guente aproximar-se da baliza do Mónaco joga atrás para da Billa Van de Per Mari Van de Per Van X Naisa no passo para Buitin com o remato e o golo aí sim mas daí com o Duanzeb e o Lenglet ali a bola bate no Reds e entra na mesa livre direto para Neymar a bola na área e é penalti o que é isto? ah mas tens que ir ver no VAR o teu foi impedido de saltar é penalti amigos Neymar vai ter oportunidade não é Neymar é Neymar sim Neymar vai partir para a bola atira e o golo vamos boa Celso olha o Mónaco no ataque novamente Caterbach bola para Neymar Junior com espaço o remato por cima selou cuidado cuidado olha a atenção aqui a profundidade Mara é a desfile cruzamento isso Lenglet estás a ver é mesmo isso não deixa rijo rijo vou ter pé de canto para o guente lá vai Bukari eita Duanzeb é cortar reina completa a bola para o meio campo dois homens do Mónaco não fazem um fica tudo a olhar para Emerson tira a bola isso bora Serrano leva a bola para a frente vamos neste camaramento estes camaramentos nos camaramentos quando o balneário não está bem parece que são afetados ui tentava ali a profundidade não chegou a bola vai sobrar para Caterbach tenta passar não consegue ainda fica com a posse de bola dá para trás para Bruno Guimarães primeira nova e para Caterbach vai para o cruzamento Caterbach não cruza dá para trás Bruno Guimarães agora sim vai cruzar Serrano impedido o Emerson novamente Serrano por cima remata 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 a bola está sempre a bater nos bonecos linda a bola para Caterbach tem muito espaço para explorar já está na área tenta passar é desarmado o árbitro está à falta o Caterbach fica a reclamar a bola ainda não após os homens do Mónaco Duanzeb linda a bola para Emerson vum vum Emerson cruza isso miúdo já está bang bang antes mais cedo o que outro pé de baliza não é bola bateu no redes a pressionar a espremer ao máximo esta equipa do Guente vai tentando aguentar o que pode lá vai a Reina que é cedo primeira Serrano primeira para Neymar novamente linda a bola para Emerson no cruzamento pelo teu não marca Serrano também não incrível Reina recebe a bola tira esse gajo da frente por amor de Deus limitados bora Neymar mete na área não eita é o fake ainda vai dar para Neymar novamente não dá ainda acorda olha isto mas não espero por ele o Neymar está sozinho e eles só remataram uma vez a baliza a segunda é o segundo gol olha o pontapé livre para Neymar é muito perigoso à entrada da área não cabeceia ninguém corta a laser vai insistir que é cê boa bola para Emerson pode fazer o cruzamento bola para o segundo posto Pellegrini por cima novidade Emerson que é cê linda a bola novamente para Emerson Serrano bota sempre em alguém que é cê vai estourar defende cofre claro claro vai à figura vai à figura Neymar o pontapé de canto tá tá claro não acerta na baliza quando acerta vai ao redes se não acerta no redes a bola vai por cima do posto é um mais um sempre assim all night long até o final do jogo olha aí o Neymar livre direto mais um dá curto para Bruno Guimarães a combinação pode ser que o Neymar não limpe se vai passar a bola para alguém espetacular amigos faz favor não é próxima rodada pagam vocês aqui para o senhor Bruno Guimarães pela p*** de bobadeira que ele já deve ter não é já não é a primeira então não tem problema não mano o Bruno Guimarães tirou-me completamente a paciência nossa senhora não marcam não marcam amigos a gente está ao ataque a gente vai se lixar no final se estes velhotes não me metem lá uma bolinha dentro vamos um a um para nós está bom só que não vai ficar um a um 86 minutos um empate um a um dá para nós chato mano a três minutos do fim não posso fazer outra coisa que não é não dá para marcar depois de 22 remates à lisa não conseguís marcar então a gente vai defender o resto do jogo está aceito está feito o resultado chato pode apitar a senhora árbitro não é até aos 96 novamente agora vais apitar eu ia para o ataque e tu apitas f*** you amigos que sofrimento estes jogadores querem me tirar anos de vida agora sim amigos vamos embora sorteio da liga dos campeões Valencia Kroosnodar Mónaco Rangers Mónaco oh meu Deus não não ué como é que vou para o pior mano Liverpool Real Madrid Celtic e Mónaco olha esse grupo é o grupo da morte chato 6 a 1 parece ser uma parece ser uma que perdeu pontos no primeiro jogo do campeonato para dentro com o Montpellier fora mas entretanto já vem como aí olha só chato isso já é quase só quase só né jogadores da formação do Toulouse agora não sei se tem a ver é que nas preferências do jogo se tem a ver com a qualidade que tu jogas pode diminuir ei que golo vamos vamos que esse é amigos que monstro esse que esse é reparem bem Caterbach lá pela esquerda o Benfica quer tem que pagar olha aí Caterbach passa para o Serrano de primeira para aquecer bomba lá para dentro amigos lindo calcanhar de Serrano bola lá para a frente atenção reina já passou está na área reina penalti sorar árbitro nem é preciso confirmar no VAR não tocou na bola está penalti sinalado hoje não há Neymar está lesionado mas há Rony Lopes que regressou da lesão vai bater Rony atira é o golo Macaroni Lopes é até os 90 sempre para tentar marcar pero o teu cruzamento a bola vai sobre a pré Emerson vai para a segunda vaga bola para a entrada da área Bruno Guimarães o remate é o golo pé esquerdo na bola Bruno Guimarães olha aí o agora carasso o agora 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 como é que se chama agora que imaginação que defesa do Ramsdale nossa o Toulouse teve a sua chance seis remates à baliza e tal mas muito seguro o Ramsdale ainda continua atacando fora de jogo chato e acabou golo e validade da repetição 3 a 0 está feito o resultado foi feito na primeira parte felizmente empatámos com o Lenz amigos nós empatámos com o Lenz sofremos o golo como sofremos já depois do tempo para ir num livro direto ok mas o Lenz chato olha como é que eles estão quatro jogos empataram também connosco o resto ganharam ganharam os jogos todos que? eita porra agora querem o período teu vocês são mas é maluco só o levaram 120 milhões ou nada e mais 20% numa próxima transferência aí não faz grande sentido até posso tirar isto o Pereiro teu está à venda por 120 milhões é um Félix só que este aqui tem cara de ser ainda melhor que o Félix não? não porque a gente pode pedir 120 milhões aí se eles quiserem negociar baixa até aos 100 mínimo com 100 milhões eu vou buscar um puta ponta de lança melhor que o Pereiro teu na atualidade amigos mas melhor que o Pereiro teu no futuro é difícil 120 eles oferecem 40 aí eu vou baixar então pós 115 aí eles vão pós 43 mano vocês estão brincando comigo aí eles vêm com papapapa isto aqui esqueçam isto não nem venham isto aqui é para o menos não é para mim não eu vou agora vou fazer não negociável 100 milhões e acabou a última proposta eles não aceitam obviamente então eu fico contente não aceitaram O Tiago Dantas quer o quê? O empréstimo do... Pois, o Sampo Doria quer o empréstimo do Tiago Dantas, amigos. E eu vou ter que aceitar. Vou ter que aceitar porque senão ele não vai jogar nesta época, amigos. E eu não quero porque vou travar a evolução dele. E nós vamos pedeixar com o cadeado, o jogador importante. Quer dizer que ele vai jogar muito. E vão pagar o salário dele. E ele assim vai jogar lá para a Itália, na primeira divisão italiana. Vai ser bom. Bem, vamos lá aqui tratar disto que isto é importante, amigos. Há um jogador que tem que ser inscrito obrigatoriamente. Que é o Francisco Conceição. Agora quem é que vai sair, eu não sei. Vai ter que sair um central, chato. O que é que é que eu vos diga? Um central tem que sair. E qual é o central que eu vou tirar? Tem que ser o Cuenca. É, mas os cinco laterais... Ok, eu prefiro tirar um central. Porque há um dos laterais que faz central também. E um dos centrais faz lateral. Então, amigas. Estou preocupado em ter deixado parte do grupo do Liga de Simples. Mas significa muito que tenha vindo falar comigo. Boa. Um problema resolvido. Segundo. Fiquei sem palavras com a tua decisão. O que é que tu queres? Oh, Cuenca, eu disse para tu saís para o empréstimo. Não quiseste. Agora o que eu te posso dizer é... Para cumprir as regras do Fair Play Financeiro. Mas agora a gente também pode lhe prometer. Da próxima vez nós te inscrevemos. Próxima vez é quando, chato? Já é depois do mercado de transferências de inverno. É fevereiro. O que é que acontece? Das duas uma. Ou em Janeiro ele sai. Ou sai outro central em vez dele. E inscrevemos ele. Isto é, vamos sempre cumprir a promessa. Vamos embora. Rola a bola lá no estádio do Monaco. Livre direto para Rony Lopes. Aqui do lado esquerdo. Bola na grande área. Corta. Defesa do Le Havre. Vai insistir que é ser. Para ser o Le Havre. Para ser o Le Havre. É o cruzamento de Rony Lopes. Serrano é o golo. Vamos. Marco Mônaco. Livre direto de Reina. Jogada estudada para Serrano. Não consegue cruzar a primeira cruz. A segunda Reina novamente. E não chuta. Que oportunidade. Demorou muito ali a Reina a decidir. Também só está. E agora o 2-0 Já está Vamos embora Emerson Boa, gol O Bazzuno Boa, boa Bazzuno deu uma barraca Do canaço Serrano, reina novamente Jogada habitual é o Lulo Vamos É a jogada do canto curto Está a funcionar direito Essa jogadinha do canto curto Com jogadores com qualidade técnica Acima da média Um save de seleções não Posso juntar a seleção ao clube Agora já o queres E o gol 5-1 E a jogada do canto curto E a jogada do canto curto